Japão, o número de mortos do terramoto de segunda-feira subiu para pelo menos 84 pessoas na quinta-feira. Militares israelitas divulgaram na quinta-feira vídeos do que dizem ser ataques operacionais do Hamas e alvos na faixa de Gaza. Iraque, um ataque aéreo no quartel-general de apoio logístico de uma milícia apoiada pelo Irã no centro de Bagdad, na manhã de quinta-feira matou um comandante de alto nível da milícia. Prisioneiros de guerra russos regressaram à região de Moscou na quinta-feira, segundo imagens da televisão estatal, após a troca de prisioneiros entre os dois países. O líder da oposição sul-coreana Lee Jae-myung está recuperando os cuidados intensivos após ter sido esfaqueado no pescoço na terça-feira.